Santos sempre Santos na Libertadores 2008 Bonito giro, Wesley na sua primeira jogada, bateu colocado, bateu pra fora, um lindo lance do Wesley Wesley, que facilidade no drible, passou por mais um, Wesley bateu forte Gonzalez, Arriaga, rolou pra trás, Torres, tentativa do Castro, a sobra Arriaga, não entrou Sensacional, Betão salvando Rodrigo solto, Kleber Pereira, ficou cara cara, olha o gol do Santos, Kleber bateu pra fora O artilheiro perde a melhor chance do Santos, cara a cara com o goleiro castegianos Molina, levanta pro Kleber, marcado o impedimento com muito atraso Não vale a finalização, o auxiliar demorou a subir a bandeira Não estava Alex Escobar Não estava Não estava Não estava